Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Tragédia. Mãe mata a facadas o próprio filho por uso de narguilé em cacoal. A vítima foi identificada como Michael Douglas Medeiros Neumann. Foi morto a facadas pela própria mãe. O crime de homicídio ocorreu na madrugada do domingo, dia 22, em uma residência na rua Iderval José Brasil, no bairro Novo Cacoal. De acordo com informações locais, o rapaz estava usando narguilé com amigos quando a mãe de Michael, identificada como Juliana da Silva Medeiros, chegou e logo iniciou uma discussão com o filho. Durante a briga, Juliana foi até a cozinha e se apossou de várias facas, partindo para cima da vítima. As testemunhas tentaram impedir, mas a mulher conseguiu desferir vários golpes contra o filho, que acabou falecendo no local. A mulher fugiu em uma bicicleta e, segundo informações, ela teve a ajuda de um amigo que também estaria na residência. Esse amigo, inicialmente, tentou impedir, retirou as facas da mão da Juliana e levou para o quintal da residência onde eles estavam. Porém, Juliana foi até o quintal, pegou novamente as facas e partiu para cima do filho, que não reagiu e, infelizmente, veio a falecer. O Michael tinha 19 anos, um rapaz bastante jovem, porém, ele já morava junto com uma moça, ele já tinha uma esposa. E a esposa relatou na delegacia essa versão, que ela realmente discutiu com o filho e partiu para cima dele. A esposa disse que também tentou tirar a faca da mão da Juliana, se meteu no meio da confusão, porém, Juliana agrediu ela com um soco no rosto. Nesse momento, ela caiu e, infelizmente, não conseguiu defender o seu companheiro, o Michael, que veio a ser assassinado pela própria mãe. A Juliana disse, através de mensagens, com emissoras locais, com portais de notícias da região, que ela está escondida, está sem chão e que teria matado o filho sem querer, que foi tudo um acidente. Mas, não é o que parece. Ela teve a oportunidade de se arrepender quando o amigo escondeu as facas, mas ela foi atrás. A Nora tentou impedir e ela continuou indo atrás do filho, até que tirou a vida dele, infelizmente, dessa maneira tão violenta. Nos últimos meses, tem acontecido muitos casos envolvendo familiares. É mãe que, muitas vezes, mata o filho. Filho, mata a mãe ou age com violência contra a mãe, contra o pai. Existe violência entre tios, sobrinhos. É muito triste essa situação. Uma mãe chegará ao ponto de tirar a vida do filho por conta de um assunto tão banal de uma discussão, porque o filho estaria com amigos na frente de casa, se divertindo e fazendo uso de algo que ela não considerava como certo. Mas, existem outras maneiras de resolver isso. Não havia necessidade dela tirar a vida do filho dessa forma tão violenta. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal. Tchau, tchau e até a próxima.